A satisfação dos clientes aumentou no último ano, você sabia disso? Mas o que será que os empresários e atendentes têm oferecido para conquistar esse resultado? A gente vai descobrir agora na reportagem de Carolina Riguengo. Balança! Quem trabalha com público sabe que não é fácil não, mas independentemente do perfil do cliente, quem os recebe precisa estar sempre de bom humor, ser simpático e conhecer a respeito dos produtos que trabalha. Para você, o que é mais importante no momento em que é atendido por alguém? Carisma do atendente, a paciência, principalmente com as pessoas idosas, né? Deceptividade, né? Ele atender bem, às vezes você vai procurar uma coisa e não acha, ele vai, não, tem outra mercadoria. Isso é muito importante. A Ana Carolina já trabalha nessa loja de roupas que fica bem no centro de São José dos Campos há nove anos. Existiu a crise econômica, cortes da empresa. Será que o segredo do sucesso da vendedora está nesse sorrisão? O maior segredo de conquistar a clientela é você sempre ser simpática. Mesmo com um dia difícil, mesmo com problemas pessoais, você sempre tem que sorrir. Quem não gosta de ter por perto alguém simpático e paciente? E nessa época em que o país ainda se recupera de uma baita crise financeira, empresários têm investido em treinamentos aos funcionários. Para ver se os clientes abrem a mão e se arriscam às compras. Até mesmo o posto de atendimento ao trabalhador em São José dos Campos, por exemplo, oferece esse tipo de curso aos candidatos. Bom atendimento, ele vai desde a recepção até o fechamento da venda, né? Passa por várias etapas. Então, obviamente que todas as etapas foram contempladas como positivas ou não. A preocupação em cativar os clientes tem dado resultado, como mostra uma análise feita pela Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação. O levantamento mostrou que a satisfação dos clientes aumentou de 60% para 80% em um ano. Entre as características mais importantes ressaltadas por esses clientes foram simpatia e atenção. Os clientes gostam de vendedores e atendentes atenciosos, mas também não aqueles que ficam em cima até a pessoa escolher o que vai levar para casa. Dá um bom atendimento sem ficar pressionando, mas notando o cliente, porque é muito chato você entrar em um estabelecimento, em qualquer lugar, e você ficar invisível. Então, acho que uma abordagem, um sorriso, nós temos aqui também um cafezinho e comprando ou não ele vai ser bem atendido. A Irene também é bem esperta, viu? A tendente nessa loja de departamento do centro de São José disputa a preferência do cliente com vários colegas. O segredo para marcar quem é atendido por ela? A conquista da amizade. Eu procuro ser bem simpática, atenciosa, o cliente pergunta, eu paro o que eu estou fazendo, vou até o local mostrar para ele a mercadoria. Então, isso daí ajuda muito. Tem pessoas que voltam na loja a procurar porque a gente deu atenção, né? Precisa dar atenção ao cliente. O bom atendimento não é virtude da empresa, é obrigação. Nós temos a obrigação de atender bem.